Ela dá um show no atendimento Inove, assistência técnica, tem comprometimento Aqui tem celulares e acessórios em geral Tem mais qualidade, concorrência paga pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Pra cima! Inove é especializada Sucesso, hein! Sua loja diferenciada Assistência, referência, meu irmão Consertamos produtos Apple com o preço lá no chão No chão, no chão Com o preço no chão No chão, no chão Com o preço no chão Na Inove, assistência, o preço tá no chão É isso aí, minha galera de palhoça A Inove, assistência técnica especializada Apple está localizada na Avenida Adilio Pedro Pagani Número 115, sala 705, bairro Pagani Telefone 489-8843-0203 Então não perca tempo Vem pra Inove, assistência técnica especializada Apple A melhor assistência técnica da grande Florianópolis